Páginas cotidianas. Páginas cotidianas. Com Dirce Becker Delvin. Agora dezesseis para as oito, vinte ponto quatro a temperatura. Tudo bem Dirce, bom dia. Bom dia Nicolas, bom dia Josué, bom dia, bom dia pra você que está nos acompanhando. Eu vou dar uma palestra hoje à tarde numa empresa aqui da nossa cidade. Faz parte de um projeto de trabalho que eu tenho com a banda Rosas e que se constitui numa palestra show que mistura música com reflexões. Já repetimos o evento muitas e muitas vezes. Nós começamos online e com a volta das atividades públicas passamos a desenvolver a programação de forma presencial. Mesmo que o roteiro do show seja semelhante em todas as ocasiões, sempre é necessário fazer ajustes considerando o retorno dos participantes na hora da apresentação. Até agora eu sempre lidei bem com isso, contudo estaria mentindo se dissesse que nunca senti um frio na barriga antes de estar diante da plateia. Também já tremi por dentro com receio de me dar um branco na hora e por conta disso, no começo eu tinha um vasto material de apoio impresso. Na pior das hipóteses, eu iria ler as minhas falas. Mas com o passar do tempo foi criando segurança a ponto de nem olhar mais as anotações. Assim como o frio na barriga se tornou mais raro e eu sou capaz agora de improvisar se algo sai diferente do combinado com a banda. Por que é que então hoje estou um pouco mais preocupada com o meu desempenho? O que estaria dentro da preocupação de querer me sair bem? Eu analisei várias possibilidades e eu me dei conta de que o fato do meu esposo estar na plateia é o que me desacomoda. Vejam só, logo ele que sempre apoiou todas as minhas iniciativas e projetos. Logo ele que seria o primeiro a me salvar ou a me defender. O que eu desejo com a minha boa performance diante dele ou dos seus colegas de trabalho? Eu penso em muitas possibilidades também. Mas a que me aparece de forma mais plausível é de que quando nós amamos uma pessoa, nós nos importamos com o que ela pensa sobre nós. Quando desejamos o amor da outra pessoa, a manutenção do seu afeto, nós caprichamos diante dela ou quando nós estamos com ela. Se temos expectativas acerca do que o outro pensa sobre nós, quando queremos admirar e ser admirados, o relacionamento talvez tem pano para manga ou café no bule, como se diz. Agora, se tudo isso está no modo, entre aspas, tanto faz, pode ser que a relação já tenha cumprido com a sua função na vida do casal. Eu acredito que um sinal de que um afeto acabou ou mudou de sentido é quando nós não nos importamos mais com o que outro pensa sobre nós, quando nós não sentimos mais o desejo de conquistar, de mostrar quem somos, especialmente diante daquelas características que o outro nem sempre é capaz de ver no dia a dia, como é o caso hoje da palestra. É interessante pensar nisso, quando eu não me importo mais o que que há dentro disso, quando tanto faz a minha relação no trabalho, a minha relação com um amigo, a minha relação com o meu companheiro ou com a minha companheira. E é a partir daí que começa o desleixo. Tem um neurocientista que cita que os relacionamentos não são como samambaias, que você, na verdade, são como samambaias, que você precisa regá-las, mas você não pode achar que por ela estar ali, por a pessoa estar contigo, ela vai te amar para sempre se você não fizer algo a esse respeito, se você não cuidar, se você não der carinho, se você não, de fato, regar essa planta e daqui a pouco ela vai embora. E daí você sente a falta, você começa a pensar naquilo que perdeu e é um uma situação muito comum de dar importância para as pessoas ou para as coisas no momento que a gente perde e muitas vezes pode ser tarde demais. E aí pode ser um relacionamento, pode ser um familiar, pode ser ou por uma viagem, pode ser até mesmo pela morte e fica aquele arrependimento de não ter feito antes o que gostaria. Tem essa razão, Nicolás, que possamos nos escutar nesse sentido, né? A planta, por menos que precise de água, precisa que a gente enxergue que ela está ali. Exatamente. Que bonita essa ideia da planta. Pedro Calabres, é o nome do... Agora me veio, não tinha me lembrado. Obrigado, Dirce. Bom dia, bom dia. Bom dia. Onze e onze minutos restando para as oito, vinte graus e quatro décimos a temperatura. Tem um assunto muito importante que tomou conta dos noticiários desde ontem.